A gente fala, o que eu quero estar aqui? Com a malucação eu tenho, meu homem fica aqui Em união, algo bom vai acontecer Algo bom Deus tem pra nós, é unidos aqui Com a malucação eu tenho É unir-nos aqui, para o nosso Senhor, novamente aqui, em união Algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós É unir-nos aqui, para o nosso Senhor